A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus E a fé, ela vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus Nós falamos sempre isso, mas vocês sabem onde está escrito? Lá no livro de Hebreus 11, 6 Vamos ver isso aqui? Carta aos Hebreus É lá na parte final da Bíblia Capítulo 11, versículo 6 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe Não, não esqueça que quando o pastor fala Olha, sem fé é impossível agradar a Deus Ele não está tinhando a cabeça dele não, né? Isso é a fundamentação bíblica aqui Ora, sem fé é impossível agradar-lhe Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que é galado a dor dos que o buscam Aí a Bíblia, sem fé, mas o que é fé? Aí a Bíblia fala, capítulo 11, ainda versículo 1 Ora, a fé é A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que se não veem Então a fé é uma convicção Que você recebe quando ouve a palavra de Deus De coisas que você não está vendo ainda Mas que elas vão acontecer Porque é a palavra de Deus que diz Não se adquire fé de outra manhã Você pode orar, jejuar, passar a noite toda Clamando a Deus Deus me encha de fé Deus me dê fé Ele não vai te dar propriamente Por quê? Porque ele deu o caminho para adquirirmos a fé Vamos ver isso aqui? Está no livro de Romanos No capítulo 10 No versículo 17 Romanos 10, 17 Tem que voltar às vezes essas Vamos dizer assim Primícias, essas primeiras coisas Para aprendermos mais Diz assim 10, 17 De sorte que a fé é pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Ouvir é mais do que escutar Ouvir é atender Ouvir é escutar e obedecer Um dia o missionário deu um exemplo O filho 10 horas eu quero você dentro de casa E o filho chega meia-noite Ele ouviu o seu pai? Não Mas escutou Não escutou? Não é surdo Até ele falou Pai, combinado Combinado o filho que horas? 10 horas pai Aí coroa 10 horas E meia-noite Deu 10 horas O filho não chegou 11 Ele não ouviu Ele não atendeu Ele não obedeceu Então nós temos que aprender Ouvir a palavra Atender a palavra No nosso coração A palavra assim nos dá fé Nos dá a certeza A convicção Nós vimos que é impossível Agradar a Deus Muita gente não consegue Andar por fé Na segunda carta Aos coríntios Está em Romanos Passa Romanos Coríntios Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Ele diz assim Porque andamos por fé E não por vista Como assim pastor Jaime Eu ando por aquilo Que eu ouço de Deus Que eu recebi No meu coração Não é Não é o que eu penso Não é o que eu vejo Hoje o assunto é família Eu vejo um filho Nas drogas Mas aí meu filho É o que? Herança do Senhor Porque a Bíblia diz No Salmo 127 3 Eis que os filhos São herança Do Senhor Mas eu não estou vendo isso Eu estou vendo Meu filho drogado Dependente químico Viciado em drogas Eu não vou concordar Com o diabo Quer dizer Eu ando por fé E não por vista Eu não vou ficar dizendo Ele não tem vício Ele não tem vício Ele não tem vício Nas salvas cerebrais Não existe Entenda Meu filho está No vício Mas meu filho É herança Do Senhor É diferente Eu dei uma explicação Um dia que um médico Falou Né Por exemplo Muitas senhoras Na época da gestação Elas ficam hipertensas Né Mas elas não são hipertensas Ela está hipertensa É aquela gestacional Lá Que dá Tem diabetes Tem a coisa Mas acabou a gravidez Não tem mais Né Volta ao normal Então tem gente Até falei Vou falar Porque alguém pode se ofender Mas às vezes Tem pessoa que é o tipo de vida Que ela está vivendo Faz ela estar hipertensa Mas ela não é hipertensa O que acontece Ela muda a alimentação Às vezes muda O seu ritmo de vida E ela fica assim Sem a pressão alta Sem o remédio Mas você é com o médico Não vai parar Nunca para de tomar remédio Não, eu vou fazer exercício Vou mudar meu E vou parar o remédio Não faça isso não A única pessoa Que pode mandar você Para tomar o remédio É o médico Mesmo assim o médico Que te acompanha Porque ele te acompanha O teu histórico Ele conhece o teu histórico Não entra nessa Fé é uma coisa Estupidez é outra Não entra nessa não Não, porque eu creio Pastor Jaime Eu tomo remédio para diabetes Eu tomo insulina Eu vou parar pela fé Porque eu estou curado Não Vá ao médico Ele vai passar os exames Ele tem os exames certos Que ele passa Lá de laboratório O que for E ele vai constatar Se realmente houve cura Não Não é verdade? Não tem problema nenhum Não tem Você Imagine Se você não precisa Do remédio Para aumentar a pressão Você toma um remédio Para baixar a pressão Se sua pressão Normal O que vai acontecer contigo? Você vai desmaiar E tudo aí Não é verdade? Mas você não precisa Esse remédio Esse é o médico Não é a área minha Só estou falando isso Para ninguém agir de Eu vou falar de orelhada O doutor que manda Que o comando Isso aí A autoridade é ele Então voltando a falar Se a igreja conseguir fazer isso Ela vai viver Mas é aquele caso Que a Bíblia diz o que? Mateus capítulo 4 Versículo 4 O que você vai falar? Eu não A Bíblia vai falar 4, 4 Sempre digo O pastor prega Mas quem fala é Deus 4, 4 Ele porém Respondendo Diz Está escrito Nem só de pão Viverá o homem O pão É um alimento Vou pegar a ciência novamente Aqui como o ganja Que vai ajudar Como apoio Ele diz que é um desalimento Que dá mais prazer O trigo O pão O doce em si O carboidrato em si Mas você é explicando Então dá prazer Aquilo é bom Você comece a sentir bem Mas não é só O que aparentemente Faz bem pra nós Por exemplo A cura divina é o pão Então é pão pros filhos A Bíblia diz Que a cura é pão dos filhos A libertação de um filho É pão dos filhos Mas é Veja o final do versículo Que diz Não é só de pão Que viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai Da boca de Deus Falando uma linguagem Clara Benção todo mundo quer Cura Mas essas coisas Jesus falou Que até os gentios procuram Quem são os gentios No nosso caso São as pessoas Fora da igreja Elas também procuram Isso Quem não quer prosperar Já viu o animador de televisão Quem quer dinheiro Quem é que não quer dinheiro Quer Mas o cristão Por exemplo Que segue a palavra de Deus Que vive da fé Entende Se é errado ele ter dinheiro Não É errado ele enriquecer Não Desde que não fira a palavra Se para ter o dinheiro Tem que ferir a palavra Fica duro Meu irmão Porque duro você Entra no céu Mas com pecado não entra Com mentira Você tem que mentir Pra vender Pra nos entra Então muda de profissão Ou alguma coisa Entenda bem Que fará mal Ao seu próximo Então por mais Que aquilo lhe dê lucro Que você não quer Pra você Você não quer Pros outros Então Nem sempre Por isso que a porta É estreita O caminho é apertado Nem todo mundo Consegue andar nele Nem todo mundo Consegue entrar na porta Então nós temos Que aprender isso A fé vem por ouvir E ouvir pela palavra Quando eu sou ofendido Aí eu volto Que eu tenho explicado Muito ao povo Quando eu sou afrontado Quando eu sou humilhado Quando eu sou caluniado Sei lá Quando eu sou prejudicado Qual é a minha reação? Será que é da palavra? O justo viverá Da fé Nós andamos por fé E não por vista Então eu estou sendo caluniado Eu me sinto Revoltado Me sinto afrontado Mas aí o que eu faço? Eu vivo de toda palavra Que sai da boca de Deus Deus A sua palavra diz Que a minha luta Não é contra a carne e o sangue Então eu não vou lutar Contra essa pessoa Demônio está usando Essa pessoa fora dela Em nome de Jesus Amar e os vossos inimigos Quer dizer Amar e querer bem Por mais que a pessoa Tenha lhe prejudicado Você não vai querer o mal dela Deus Que ela se arrependa Eu não vou guardar nada Contra ela Você não lutou Você cumpriu a palavra Mas tem gente que não Tem gente que só quer o pão Quando ele quer cura Quando ele quer libertação Mas quando ele tem que perdoar Ele não perdoa De vez em quando Ele fica tomado Pelas emoções que estão no mundo Na época das eleições Eu falei bastante sobre isso Pela polariação do país Eu odeio esse pessoal de esquerda Eu odeio esse pessoal de direita Não odeio ninguém Eu amo esse pessoal da esquerda Eu amo esse pessoal da direita Deus quer que todo mundo Seja salvo Mas a pessoa vem Entra por um caminho Que não tenha nada a ver Isso é diferente Eu posso odiar a ideia deles Entenda bem Posso odiar o plano deles Mas nunca odiar as pessoas Não faça isso Se você está Você perdeu Você não está Você não está mais Vivendo de toda palavra Que sai da boca de Deus A Bíblia diz Que a vontade de Deus É que todo homem seja salvo Esse cara tem que queimar no inferno Esse cara tem que ser salvo Esse cara tem que se arrepender Ainda que esse cara Tenha tirado até a vida De alguém da sua família Já passou já Mas é demais Por isso que a porta é estreita O caminho apertado E nunca as consegue entrar Mas Deus Não é que você vai ficar Abajulando a pessoa Não Mas Deus Tem a miseria Que essa pessoa se arrependa Do que ela fez Ela machucou toda a minha família Que tristeza que nós tivemos E tudo Como foi duro Como machucou o nosso coração Mas Senhor Eu tenho que viver De toda palavra Que sai da tua boca O Senhor quer que essa pessoa Seja salvo Eu também quero Que ela se arrependa Pronto, acabou É aquilo que eu falava Não se envenene Com o veneno dos outros Não mate Quem cometeu o erro Foi a pessoa Não foi você E você vai se matar Com o veneno dos outros Aquela mulher destruiu O seu casamento Foi uma amiga sua Entenda bem E você ficou com ódio Dela tremendo Não Jesus Limpa meu coração Jesus Não deixa eu guardar isso Não O demônio Sai dessa mulher Que ela seja salva Jesus Que ela se arrependa Pronto, não guardou Não fica Eu tenho um homem Daquela mulher Porque ela me traiu Não sei o que Não, para com isso Não é só de pão Nem todo mundo Quer viver a fé Entenda? A Bíblia está dizendo aqui O justo viverá da fé Não pode viver de outra maneira Nós andamos por fé E não por vista Não pode recuar O diabo quer que você recue O diabo quer que você saia da palavra Segura essa mensagem no início Que é muito importante para você Está dizendo Eu citei agora Mas não falei Deixa eu falar logo Estou citando Mas não li É Hebreus 10, 38 Que você conhece bastante Ele é assim Mas o justo viverá da fé Daquilo que ele ouve de Deus Não de outra coisa Entenda? Mas se ele recuar Minha alma não tem prazer nele Então nós andamos por fé Eu posso sentir o medo Estou sentindo Não, Deus mesmo Está amaldiçoado Que eu estou sentindo Jesus O senhor sabe Que eu estou sentindo Mas está amaldiçoado Por quê? Porque o senhor não me deu O espírito de medo Eu cito a palavra A palavra diz que Deus Não me deu o espírito de medo Não, mas não é medo É uma confusão na mente Está amaldiçoado Essa confusão Esse pensamento Por quê? Porque Deus me deu A mente de Cristo Eu estou citando A palavra de Deus 1 Coríntios 2, 16 Você vai vencer Você vai vencer É isso que nós precisamos De que você viva na palavra Para ser uma testemunha dentro de casa Para mostrar a sua família Que estar com Cristo é Comparavelmente melhor É linda a vida com Jesus Não é só orar Nós temos que demonstrar Com o poder de Deus Na nossa vida As ações de Deus Na nossa vida Que estar com Cristo é bom E quando nos deparamos Com uma grande adversidade Com uma impossibilidade Se ele não é pra Deus Não é impossível Mas é um andecarcenoma É um câncer agressivo Se ele está amaldiçoado Em nome de Jesus Porque para Deus Não é impossível Você vai citando A palavra de Deus Você vai vencer É desta maneira Que você verá A glória de Deus Creia Não importa o seu credo Você veio Jesus disse Claramente O que vem a mim Eu de maneira alguma O lançarim fora Deus quer se revelar Para você Aí depois Você vai segui-lo Ou não Vai ser um problema seu Você vai ter a eternidade toda Entenda Com ele ou sem ele Aí a maior bênção Do evangelho É a vida eterna Aí cabe ao pregador Dizer Olha Eu estou orando Por você que está enfermo Você está com câncer Nós vamos amaldiçoar esse câncer Você vê que Deus é real Esse câncer vai desaparecer Em nome de Jesus Cremos que para Deus Não é impossível Mas Deus tem algo melhor Para você Maior Que é a vida eterna Quando você fechar os olhos Aqui Você vai estar na glória Com Deus Entenda É verdade A maior bênção Do evangelho É a salvação É você crer no coração Que Jesus morreu Pelos seus pecados É crer no coração Que ele venceu O inferno e a morte E você pedir para ele Me salve Ele vai te salvar Não importa quem você foi E essa é a bênção Que nós devemos desejar Para toda a nossa família O que? Que toda a nossa família Se converta Amém?